Na questão das contas do ex-prefeito Santin, desde quando entraram aqui na Câmara de Vereadores, foi dada a maior serenidade, transparência, feito todos os encaminhamentos, feito todos os ofícios, buscando os prazos legais para a votação. Lembrando que os membros de cada comissão são votados quando começa o mandato de cada vereador. Então, os vereadores todos assinaram para que os vereadores fizessem parte dessa comissão. Não foi colocado vereador nenhum e nenhuma comissão. O vereador dessa comissão, o Anderson e a Alandra, foram eleitos por todos os vereadores. E o vereador Ricardo Adriano Sáez entrou no lugar do vereador Cordovan, que assumiu a secretaria. E eles foram eleitos pela população. Então, deixar bem claro também que a Câmara de União da Vitória, da parte da mesa diretora e de todos os vereadores, não tem interesse nenhum de segurar contas de ninguém. Nós temos que dar andamento em todos os processos e projetos aqui na Câmara de Vereadores. Só que, quando não tem assinatura das comissões responsáveis, não tem como colocar em votação. Se vai colocar uma votação, ela vai se tornar irregular. Precisa, no mínimo, duas assinaturas. A comissão é feita por três. Nessa comissão está o vereador Anderson, o vereador Ricardo Sáez e a vereadora Alandra. Só teve a assinatura do vereador Anderson. E o parecer da comissão de finanças foi votado hoje por 11 vereadores, os quais acompanharam o parecer pela irregularidade. Poderia não ter posto o parecer da comissão e também votar junto com o projeto de decreto. Mas nós fizemos hoje e demos a transparência e mostrando que a Câmara de Vereadores quer votar sim o projeto, mas precisa das assinaturas da comissão de finanças. A gente entende aí, às vezes, as pessoas mais exaltadas, mas gostaria que buscassem saber que os vereadores não estão segurando o projeto, a mesa diretora, mas tendo as assinaturas, com certeza vai ser votado esse aí. O parecer foi votado por 11 vereadores, dois vereadores ausentes. Não temos assinatura para colocar em votação. Nós estamos fazendo o que é dever, o que é certo. Então, deixar bem claro para todas as pessoas. Aqui ninguém está brincando com algo tão sério e ninguém está brincando também de ser vereador.